Demar, então, detalhadamente, como é que foi essa ação aí, sua e do soldado Oliveira, na captura do Gilmar Reolon? Ah, foi um esforço muito grande, pra conseguir chegar onde ele tava. Foi vasculhando centímetro e centímetro no mato, pra nós chegar onde que nós cheguemos, né? Foi sofrido, foi batalhado, foi pedido ajuda pros moradores e tudo. Uma parte não pôde vir, outra parte tinha vontade, né? Batei os compromissos e coisa, e foi o Oliveira que me ajudou. Esse foi prontamente, quando eu pedi ajuda pra ele, ele chegou junto a mim, fui buscar na casa dele. E o ano que eu consegui, né? Eu tô dois anos e meio já, investigando os passos dele, né? Nos matão, né? Dia a dia, de gavazinho, fui até que achemos ele. E na hora aqui, no momento, como é que foi a ação aqui? Como é que se desenrolou toda essa ação de busca do Reolon aqui? Ah, muito, muito assim, a adrenalina chegava a mil. Até chegar aqui, nós conseguimos pegar ele, porque ele saltou fora, não machuquei muito ele, Peguímos só no braço, mas levemos 10 minutos pra dominar ele. Foi grande a luta, aí meio se machuquei um pouco, mas não machuquei ele. Esse foi o principal da nossa luta, né? E vocês surpreenderam ele, ele ainda estava dormindo, né? Sim, e um sono profundo. A polícia chegou na frente da cabana dele, mexeu, tudo. Até que ele deu uma passada de facão no polícia, o polícia saltou pra fora, né? Mas aí ele deu uns gritos, ele ainda reagiu, não se entregou. E tentou sair fora, tentou escapar do mato. Aí quando ele saltou, querido, a cabana dele ali, eu voei nas costas dele e lutemos aí. E o polícia ajudou, uns 10 minutos nós dominamos ele. O senhor também falou que foi uma luta corporal muito grande entre o senhor e ele, né? Foi, foi grande. Eu vi que nós íamos se machucar, né? Porque ele tinha muita força, né? E ele tentava só de fugir, fugir e fugir. Nós tentava de dominar ele. Aí seguremos ele. Durante essa luta corporal também, o senhor quase ficou ferido pelo facão dele, né? O facão, o facão, onde ele pegou o braço dele nas minhas costelas. Até hoje de manhã, a mulher me levou no 24 horas. Tomou uns remédios, medicamentos, pra passar um pouco a dor da luta. E depois que o soldado Oliveira conseguiu dominar, o Gilmar conseguiu colocar as algemas nele, ele foi buscar reforços e o senhor ficou aqui? Fiquei, fiquei, eu acho, uns 10, 15 minutos ali, sozinho com ele. Fiquei ali, até no começo eu não queria nem conversa com ele, né? Porque a gente pensava só maldade, né? Mas daí o Oliveira fez eu jurar que eu não ia botar a mão nele, não ia machucar ele, era pra deixar ele, conforme ele tava deitado. Daí eu fiz umas perguntas pra ele, porque eu também tô, né? A gente quer saber por que ele matou o pai, por que ele matou a família, né? E daí eu fiz umas perguntas, ele foi respondendo, né? No começo ele não queria falar, daí foi, foi. Daí eu me identifiquei quem que eu era, mostrei minha cirurgia. Aí ele ligavazinho e foi falando as coisas. Eu até pedi pra ele que dia que era da semana. Daí ele me falou que era quarta-feira. Daí eu falei, não, hoje é sexta-feira. Eu falei pra ele assim. Até o senhor também falou que a princípio ele não reconheceu nem o senhor e nem o soldado Oliveira, que também era amigo de infância, né? Sim, ele não conheceu nenhum. Na luta ali, depois que ele ficou meio, assim, batido, que nós lutemos ali, ele cansou bastante também. Ele não conheceu ninguém, ele queria só saber de matar nós. Até nós reagimos com um pouco assim de violência, assim, pra dominar ele, uns pescoção nele, pra ele parar de lutar, né? E já maniado, algemado, ele queria escapar. E aí nós forcemos um pouco, fizemos ele enxergar a nós, larguemos ele, soltemos ele um pouquinho. Dizemos, nós não vamos te machucar, calma, homem. Daí expliquemos pra ele. Daí ele se encostou o rosto no chão e ficou quieto, aí se acalmou, daí. Sim, ontem e hoje surgiram aí boatos de que o senhor estaria acobertando aí o seu irmão. O senhor até, inclusive, falou também, já falou com a Rádio Onda Sul sobre isso, com a imprensa. O senhor também me falou hoje, conversou comigo hoje sobre isso, falou que trata-se realmente de uma questão absurda. O senhor está muito indignado com isso, diante de todo o esforço que o senhor fez aqui pra capturar o seu irmão. Como é que está sendo esse momento pro senhor? Os microfones agora estão abertos, o senhor falar, o senhor desabafar, realmente esclarecer e botar essa situação em pratos limpos. É lamentável que tem gente tendo essas atitudes, porque foi um esforço grande meu, o apoio da minha família, o meu tempo que eu dediquei pra investigar dois anos e meio os rastros. Eu sempre acreditei que o Gilmar estivesse vivo, então eu penso até, fica até sentido ter gente comentando sobre essa parte, né? Pode ler quem quer ver a minha pessoa, ver o meu depoimento lá, quando dois dias depois da morte do pai, ver o meu depoimento contra o Gilmar lá, se eu estou dando apoio pra ele ou trazendo coisa no mato. Só uma colocação, se ele estivesse dando apoio, será que ele estaria tudo sujo, tudo rasgado, sem roupa? Será que ele ia estar matando gado? Será que ele não tinha um calçado bom pra calçar? Será que ele ia precisar de matar gado? Nós trazíamos comida pra ele, se fosse por isso, né? Ele não estava nessa situação, que nem ele está hoje, né? Eu acho que ali é lamentável quem está comentando isso. Até é importante lembrar que o pai que ele matou também não era só o pai dele, era o pai do senhor também, né? Sim, é pai de seis filhos, né? Que ele criou e deu educação igual pra cada um. Eu acho que é... Até a gente fica lá sentido, porque o comentário que o Gilmar fez, ele teve raiva do pai ali, aos 12 anos, jurou a morte dele, do pai, isso é lamentável, isso aí é sem escrúpulos, uma pessoa assim, que queria jurar a morte do pai com 12 anos de vida. Então isso não tem explicação, é pura montagem, uma formação da cabeça dele pra escapar dos crimes dele, né? Ele mesmo colocou isso na cabeça. Sentimentalmente assim, o senhor ainda considera ele como irmão? Não. Ele pode apodrecer na cadeia, eu não vou visitar. Ele eu não considero como irmão. Pra mim, ele não existe mais.